e sejam todos bem-vindos aí rapaziada nesse vídeo que eu tô fazendo aqui do meus cachorrinho Max e Bob tá anoitecendo rapaziada vou filmar até anoitecer se tiver dando para ver e quando anoitecer eu vou continuar o vídeo E aí 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 e vem aqui vem Vou mandar aqui, chega. Vem, Bob. Vem, Bob. Vem passear, Bob. Aí, gente, ela vai passear agora aqui, ó. Tá anoitecendo, ó. Daqui a pouco anoitece. O dia tá lindo. Vem, Bobinho. Vou aqui por cima pra me filmar o Max e o Bob. Vem, filhos. Max e o Bob, safado. Vamo. Vamo. Vem, Bobinho. Vem, Max. Vem, Max. Ó o trenzão, rapaziada. Lotado. Deus abençoe todos os trabalhadores que estão naquele trem chegando do emprego, do trabalho, hein. Mas tá lotadão. E queria filmar os dois, né. Mas o Max tá lá, o Bob, tá aqui. Vem, Max. Vem, Neném. Max. Vem cá, o Max. O bebê. Os anjos de Deus. Vem, Max. Vem, Max. Cadê o Max? Eita, Max. Max tá lá no meio, rapaziada. Olha onde ele tá aqui, ó. O que que você tá fazendo aí, Neném? O que que o bebê tá fazendo aí? Vem. Vem, Neném. Passeio legal, né, Bob? Vai não vai pra onde agora? Tô com medo, tô com medo das aranhas, fi. Das cobras. Ah, eu não vou andar naquele meio de mato, não. Ah, vamos, vai. Vamos, Bobinho, vamos, Bobinho. Tô com medo. Eita, deve ter aranha aqui, cê é louco. Vem, Bobinho, vamos, Bobinho. Precisa aparecer no vídeo, Bobinho. Passeando no meio dos mato com meus cachorritos. Gente, se inscreva nesse canal, deixa o like. Beleza? Se inscreva nesse canal, amor por cachorros. Deixa o likeão. Ativa o sininho, rapaziada. Se tiver como, fazendo favor. Vamos, vamos. Aí, gente, se inscreva, hein? Deixa o like, ativa o sininho. Peão top, ó. Arriscado de ser mordido pelas aranhas. Vai saber, se não tem aranha, cobra. Já tá anoitecendo. Já andei o quê? Uns 300 metros? Não sei dizeres. Só mais cuidado pro celular, não cai lá no rio. Caiu, já era. Caramba, vem onde ir lá, filho? Pra onde estamos indo? Logo um troncão aqui, ó. Vem, Bob. Vem, Bob. Vem, Bob. Vamos, Bobinho. Vem, Bobinho. O dia tá lindo. Vai ser uma noite gostosa, hein, gente? Pronto. Por ali acaba. A galera vai ter que voltar tudo isso. Pra ele ser caminho, rapaziada. Vamos, Max e Bob, voltar? Vem cá, vem. Vem cá, bebê linda. Ô, seu Bobinho. Você gosta da rua, seu Bobinho. Você é roeiro, né? Fala aí pras pessoas que você é roeiro. Você gosta de uma rua, mas em casa é tudo brabo. Quer morder o Bob, quer morder todo... O Bob não, o Max quer morder todo mundo. Aí, gente, inscreva no canalzinho do Bob e do Max, ó. O Bobinho. Ó o Max aqui, ó. Vamos voltar? Agora não vai voltar, gente. Tá escurecendo, hein? Tá escurecendo. Pelo celular parece que tá claro, né? Vocês assistindo o vídeo aí parece que tá claro, mas não tá, não. Vamos. Vamos, filhos. Vem, neném. Vamos. Meus bebês, vem. Vamos, 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 vamos. Vamos, Bob. Vamos, Bobinho. Ah, dá pra ligar o flash daqui a pouco. Nossa, eu nem... Eu com tanto tempo que eu mexo no celular não sabia não. Caraca, eu vou ligar o flash. Pra se tiver escurecendo. Gente, se inscreva nesse canal, rapaziada. Deixa o like pra ajudar o canal a ir pra frente. Tava lá em casa, eu pensei, pô, vou lá fazer um vídeo. Pra o canal não ficar parado. Vem, neném. Vamos, filho. Tá ficando escuro. Nós estamos aí nesse rolezinho no meio dos matos, dos barros, grama. Mas tá legal. Tô me sentindo na fazenda, na roça. Onde o Max vai? Agora me diga. Onde você vai, seu grandão? Vem aqui, Bobinho. Vem aqui, seu grandão. Vamos, Max. Vamos, Max. Fala aí, Bobinho. Fala aí pro Max, seu Bobinho. Fala aí pro Max, seu Bobinho. Vem aqui, seu Bobinho. Vamos, Max. Vem, neném. Gente, vou ligar o flash só daqui a pouco. Acho que dá pra ligar. Eu liguei aqui, desliguei. Se der, sucesso. Eu vou ligar o flash. Tá bem devagarzinho. Ó o trenzão. Max, tô com medo das aranhas. Aranha, barata, rato. Rato não tem medo não, só das aranhas e das cobras. Vamos, neném. Tchau, Max. Vem embora. Né, Bob? Deixa o Max aí, Bob. Vamos, Bob. Tchau, Max. Fui. Tá escurecendo, seu Bobinho. Vambora, Bobinho. As cobras, Bobinho. As aranhas. Vem, Max. Max dá trabalho, gente. Vou voltar aqui, ele tá lá embaixo. Ô, Max. Vem, Bob. Vem aqui. Vamos. Vamos, filho. Vamos, meu. Vai lá, gente. Ele... Vambora. Olha, ele foi por lá pela trilha. O bicho é esperto. Desculpa gritar assim, gente. É porque o Max, às vezes, ele... Olha lá, ó. Quero saber onde ele vai agora. Vem, Max. Vem, neném. Vem, neném. Tá em choque, né, de atravessar. Vamos ver se ele vai conseguir passar. Vou pegar o seu Bobinho. Vem aqui, seu Bobinho. Nossa, tem algum bicho em mim. Vambora, seu Bobinho. Vambora. Vem logo o bicho no meu ouvir. Que você escutou o barulho, gente. Foi logo nem mim aqui, ó. Relaceu. O que que é isso? Nossa, apareceu o helicóptero no meu ouvido. E eu vou passar correndo. Tô aí com medo. Pega o Max, Bob. O Max tá lá embaixo, Bob, ó. Nossa, o bicho apareceu um helicóptero no meu ouvido. Não vou mentir, não. Meninem. Vem. Vamos. Vem, neném. Vem. Passa. Vem, Bob. Por aqui, vem. Tá anoitecendo, hein, gente. Vou ligar o freio só pra anoitecer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, ó. Vocês... Deixa eu ver se a sacola tá ali, tá? A sacola e a corrente do Max. Esperar anoitecer. Caramba, o dia tá lindo hoje, hein, gente. Que Deus abençoe todos que tá assistindo esse vídeo. Ó, que Deus abençoe todos que tá assistindo esse vídeo. Com muita saúde, paz e alegria. Abençoe esse canal, amor por cachorros. Abençoe meus cachorros, Max e Bob. E abençoe todos nós, em nome de Jesus. Amém, gente. Fiquem à vontade, tá bom? Se inscreva mesmo. Deixa o like, ativa o sininho. Ó o campão, gente. Agora eu vou correr com eles lá no campo. Vem aqui, Max. Agora eu vou correr com eles. O que é isso? Nossa, tomara que essa música não dê direito a autorais. Que tocou lá do outro lado no carro. Gente, tá tocando umas músicas aqui, vou ter que serrar o vídeo.